Bom, já estamos em direto E como já percebeu, estamos com o Think Tank desta semana Como sabe, o Think Tank é um programa semanal De análise política e económica Que você pode ver aqui no canal Acordo do Dinheiro Comigo, sempre, estão o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar E para esta semana o que é que temos de perguntar a você? Muito simples Quatro temas O salário mínimo deve subir em 2021 Quais os efeitos estruturais da pandemia no emprego? Terceiro ponto A produtividade e a orientação da economia E quarto e último A relação entre fundos europeus e o crescimento económico Joaquim Aguiar Como sempre, dou-lhe a primazia de começar o programa desta semana Bom, nem sempre começar é fácil Mas no caso do salário mínimo Ainda é mais difícil Porque Querer insistir na continuidade das tendências que vêm do passado Isto é, antes do efeito da crise da peste Como se esta não existisse Porque a tendência anterior foi interrompida com este choque exógeno E portanto, todas as lógicas anteriores têm de ser reformuladas em função desta nova realidade Porque a realidade efetiva das coisas é sempre mais forte do que todos os discursos políticos Para neste caso, o discurso político da continuidade Justificando que deve continuar a tendência de aumento do salário mínimo Está a ignorar A variável salário está hoje num contexto que é completamente diferente Porque está num contexto em que o capital das empresas está a ser destruído Pelo efeito da discrepância entre receitas e despesas Não há receitas porque não há procura nem há produção Mas continuam as despesas por inércia Em função dos contratos salariais que se estabeleceram no passado Ora, esta discrepância entre receitas e despesas Esta destruição de capital Vai se confrontar com uma realidade indiscutível Que é, onde não houver capital, também não há trabalho Discutir o salário mínimo Neste novo contexto É, de facto, paradoxal Porque é o mesmo que não querer reconhecer Que todo o contexto se alterou com esta crise Pior ainda, não se sabe quando é que a crise termina A crise sanitária E isso significa que a crise económica em cada uma das economias Vai continuar a desenvolver-se E, tal como nos contágios da peste Ninguém consegue resolver sozinho Uma questão que só pode ter uma resposta coletiva Ó Joaquim, mas como é que vamos explicar isto aos eleitores em geral Que é para não dizer ao povo em geral Como já percebeu, não há o único partido que queira discutir isto O governo, por seu lado, também a subia para o lado Nós ouvimos o Ministro das Finanças, numa entrevista à RTP na semana passada Dizer duas coisas impressionantes Primeiro, que o aumento do salário mínimo devia ter significado E no dia seguinte, provavelmente porque alguém lhe apertou o pescoço Entre aspas Vem dizer que esse aumento tem de ser equilibrado Ou seja, está toda a agenda de utilizar adjetivações nisto Sem que as pessoas do outro lado consigam perceber o que é que vai suceder Num sistema de equações Pode-se resolver cada uma das equações Mas a resolução final depende do sistema Isto é, depende da articulação de todas as conclusões de cada uma das equações Ora, quando se faz a análise do sistema total A resposta à equação salário mínimo é zero E é zero por uma razão simples É que o problema de fundo vai ser como é que eu tenho emprego Não é que salário tenho, é como é que tenho emprego Agora, isto enquadra-se numa questão mais geral que é A natureza do discurso político é sempre orientada para a solução de um desequilíbrio que existe O poder político promete que resolve o desequilíbrio Só que a realidade efetiva das coisas não obedece às ordens do discurso político A realidade efetiva das coisas depende do sistema de equações no seu conjunto Ora, essa realidade efetiva das coisas o que nos mostra é que o endividamento cresce O capital dilui-se e o salário só existirá depois de encontrarmos um novo equilíbrio entre oferta e procura Ou, se quisermos, entre receitas e despesas Ó Joaquim, antes de mais, deixe-me ir ao Jorge Mas não antes, sem lembrar às pessoas que o Think Tank é possível graças à ajuda de produção Que é conferida pelo grupo Sendys Alidata Software que estão para empresas Jorge, qual é o teu take sobre o salário mínimo? Devemos aumentá-lo ou vamos ter que fazer uma espécie de compasso de espera A ver o que é que vai acontecer na economia? Eu diria que este debate é um debate quase que insano Não estamos a atravessar a maior crise económica das últimas décadas Ou seja, nós perante uma crise desta dimensão Que vai fazer a... Do capital produtivo em Portugal Quer do ponto de vista de riqueza criada, quer do ponto de vista do emprego Estamos a fazer o ciclo político, o ciclo de debate igual aos últimos 20 anos Ou seja, chega a altura de discutir o orçamento de Estado E vamos ter que voltar a... E seria mais interessante nós juntarmos ao salário mínimo o debate sobre três ou quatro tipos de salários Temos a questão do salário médio Temos a questão dos salários médios comparativos com a Europa E temos a questão do chamado emprego precário Quando nós juntamos estas variáveis todas Há uma conclusão evidente Os salários em Portugal não crescem de forma significativa Porque a economia como um todo não é capaz de produzir riqueza suficiente Bom, então voltamos ao tema inicial Então porquê que nós queremos fixar um salário mínimo? Há um salário mínimo que é fixado com emprego permanente Que é o salário dos funcionários públicos Portanto, nós, quando estamos a falar do salário mínimo Estamos a falar do salário que é fixado nas empresas Que basicamente é fixado em resultado das vendas que uma empresa faz à outra Com base nos trabalhadores de umas e de outras E, portanto, só é possível pagar os salários Se houver receita suficiente para isso Ora, nós, perante uma quebra da procura significativa Em que o Estado não sabe como é que a vai estimular Porque, primeiro, não se consegue endividar mais E não tem ainda os fundos europeus Então, os salários, o que nós vamos ter que discutir É qual seria o modelo salarial ajustado a Portugal Para que caísse de forma significativa ao desemprego Portanto, nós estamos a fazer um debate perfeitamente esotérico Que é, vamos fixar um salário mínimo Para depois financiar subsídio de desemprego A minha proposta, se eu estivesse na esquerda radical A minha proposta era muito simples Como é que se acaba o emprego? O Estado contrata todas as pessoas E não há As pessoas que foram contratadas para o desemprego Se terem zero E foram todas trabalhar para o Estado São os que pagam impostos Mas de onde é que vêm os impostos? Os impostos vêm da riqueza criada E, portanto, nós estamos num ciclo Em que julgamos com os conceitos Mas não queremos ver o conceito até ao fim Só queremos uma parte E então aparece o que? A barganha coletiva Que é a negociação coletiva na concertação social Admitindo, que é a coisa mais estranha Que eu sentado numa secretária Consigo tornar a empresa competitiva Ou seja, não deixam que o salário seja fixado Pelas opções das pessoas e das empresas Ora, se isto fosse simples Também posso dizer Na lógica da esquerda radical É para apanhar o salário mínimo Igual ao salário do Murciambuco Vamos admitir que Agora o salário mínimo Passa para 5 mil euros Toda a gente percebe Que uma empresa que não tem Prodividado para pagar 5 mil euros Por empregado Desaparece Ora, quando nós estamos a despedir Esses salários mínimos É exatamente isso que acontece Todas as empresas Que não conseguirem pagar Esse salário mínimo Desaparecem Não, não desaparecem Acontece outro fenómeno estranho Que é a economia informal O trabalho precário Tudo se torna Uma forma de resolver Uma intervenção do Estado Que distorce o mercado E, portanto, a fixação De rendas mínimas Salários mínimos Tudo o que se quiser Tudo isso tem um efeito Muito direto É que altera o modelo Da economia E o modelo não se torna competitivo Ora O que é que o país Prefere resolver? O país prefere ter Todas as pessoas empregadas Ou mais desemprego E pessoas com o salário mínimo Mesmo assim Salário desfavorável Portanto, nós Ou seja A política Parece que não aprende nada Com as crises O mais O mais fantástico Do que tem acontecido Em Portugal Desde a crise de 2008 Passagem patroica Até agora É que Eu há pouco Estava a ler Um texto De alguém Que me dizia Pôs num post No Facebook E achei a piada Que era Portugal está à espera De alguém Para que os portugueses Se revoltem Ou seja Nós Como portugueses Não vamos conseguir Fazer A revolta Então temos que importar Um revoltados Uns tipos Que venham cá A dizer O que vocês têm Não está bem Está mal Mas depois Outra parte Do discurso É assim Bom Lá estão Esta gente Insensível Que não percebe Que as pessoas Têm que ter O rendimento Condigno Há uma forma De o fazer Muito direta Não tem problema Nenhum Paga-se o salário Que a empresa Conseguiu pagar E o diferencial O Estado Devolve Dá um subsídio À pessoa Então o que é que isso significa Que o Estado Tem que tributar A economia Como um todo Para pagar O nível de vida Que quer dar A todos os portugueses Não, mas deixa-me só Acabar de resistir Mas deixa-me só Dizer Não, não Mas é que se fizer isso Está a fazer uma coisa Muito importante Tira o problema Do contrato social Da empresa E põe o problema Do contrato social Nas contas públicas Sim Mas o problema Está aí Jorge Eu também digo isso Pelo menos há 20 anos Que a questão De salário mínima Deixa lá estar Aquilo que é o salário Corresponde a um equilíbrio Na economia E o Estado paga o resto O problema É que tu a partir de aí Passas a ter um sistema Em que o salário Nunca vai aumentar Porque as pessoas sabem As empresas sabem Que o Estado Vai sempre cobrir Uma parte desse salário Para o trabalhador Não, o trabalhador Tem a opção de O mais relevante Não é isso A grande liberdade Do trabalhador Não é ter um contrato Com a má Renda E que os salários Comecem a subir Nas empresas Concorrentes Essa que é O grande Liberdade do trabalhador A liberdade do trabalhador É encontrar emprego Não é Estar dependente Da empresa Sim Mas para isso Era preciso Que o resto Da economia Estivesse liberta Das amarras Que o Estado Foi criando Ao longo das últimas décadas Paulo Jorge Nós sabemos Que não está E nós sabemos Que não há Um único governo Nem sequer Quando vêm partidos Diferentes Diferentes Da extrema esquerda Para o poder Que são capazes De fazer-se reformas Aliás Utilizando as tuas palavras Parece que nós Não aprendemos nada Porque nós somos Obrigados a fazer Reformas durante a Troika Que agora Umas já foram revertidas E outras O bloco de esquerda Quer que o governo Revolte Onde eu estou a querer chegar É uma coisa muito simples Vamos imaginar Que todos nos tornamos Na lógica socialista Todos empregados Do Estado Que é a minha liberdade De fazer crescer O meu salário Nenhuma Por ser fixado De forma Soberana Pelo Pelo proprietário Do Estado Que é quem ocupa O poder Certo? Mas qual é Se eu tiver Uma empresa ao lado Que me dá mais Com um Ou seja Tenho um salário Mais elevado Mas tenho um risco Qual é o risco? É o risco Dessa empresa Não ter sucesso Mas então O que é que acontece? O trabalhador Faz parte Da criação Do valor E do sucesso Capital da empresa E ao mesmo tempo Valoriza um salário É o modelo Alemão Como tu sabes Em Portugal Não é o modelo Alemão Não é o modelo Alemão É assim O problema é que em Portugal E é o modelo Sindicais Para irem viver Para a Alemanha Durante seis meses Pois é Estar em seis meses Num bordo De uma empresa Alemã A perceber Como é que Como é que O outro Tempo interessante Que no outro dia Estava a ver E que pode ser útil Os fundos de pensões Dos trabalhadores Estivessem investidos Nas próprias empresas Eram os próprios Trabalhadores Que queriam Valoração da empresa Porque alinhavam Logo o modelo Dizem Não, não Você investe Porquê que não investem Porque o problema É que podem perder A pensão em empresa Esse é o grande drama E pode haver artistas Que eu me lembro No caso da Parmalat Em que o dono da Parmalat Pegou no dinheiro Dos trabalhadores E usou a seu favor Essa é a progressão Do capitalismo E dos capitalistas Mas nós temos que Pensar Numa coisa que é Enquanto Nós não mudarmos O conceito De contrato social Na empresa E o Estado Retirar A função social Da empresa E ficar com ela Que é isto que eu estava A dizer do salário mínimo Que é O salário mínimo É 800 euros As empregas Pagam o que podem A diferença O Estado paga Somos nós todos Contribuintes Que vamos dar Esse dinheiro O que é que vai acontecer Vai haver Um efeito Significativo Para que As empresas Tornem cada vez Mais produtivas Muito bem João Deixa-me perguntar Ao Joaquim Aguiar Se o Joaquim Aguiar Está de acordo Com a tua proposta De mandar os dirigentes Sindicales para a Alemanha Durante seis meses O problema Para voltar ao sistema De equações O problema é que Num sistema De equações Nós não podemos Escolher a equação Que nos interessa E esquecer E esquecer todas as outras Equações Que estão no sistema Quando se diz Que o Estado Pode pagar É porque O Estado Tem recursos Próprios Não O Estado Os recursos Que tem São os que Extraem A sociedade E tem De facto Esse Monopólio Que é O monopólio Da tributação Mas se a sociedade Não estiver A produzir nada A tributação Sobre essa Sociedade É uma tributação De miséria E portanto Os recursos Que o Estado Tem Também são Recursos De miséria Quando se faz A análise Conjunta De todas As equações Do sistema A resposta Que se obtém É O melhor É utilizar As indicações Do mercado E complementar Essas indicações Não Intervenções Do Estado Agora Se entregamos Tudo ao Estado Caímos Na armadilha Do modelo Soviético Se entregamos Tudo ao mercado Caímos Na armadilha Dos tais Fundos De pensões Em que As pessoas Perdem O que lá Colocaram E nem sequer Podem protestar Porque No fundo Aquilo era Gerido Por os próprios Exatamente É melhor Não Simplificar O sistema De equações Mas Utilizar Todas As equações E não Apenas Algumas Joaquim Podemos mudar de tema Ponto seguinte Na agenda Quais é que vão ser Os efeitos Estruturais Desta pandemia No mercado Do emprego Bom Primeiro ponto É que nós Ainda não Sabemos Quando é que A incerteza Da peste Se resolve E como não Sabemos isso Todas as Projeções Que fazemos São Projeções Com uma Margem De erro Tão elevada Que o melhor É não projetar Nada Ir ajustando As coisas Em função Das indicações Que vamos Obten Há uma Altura Em que Fatores Externos Podem ser Mais importantes Do que toda A argumentação Lógica Interna Por exemplo O presidente Trump Apostou Numa coisa Já que não posso Vencer A epidemia Vou-me Tirar Para a Piscina Dos tovarões Esperar Que os tovarões Comam É uma das Maneiras De Enfrentar Este tipo De situação Agora Atenção Que A política Não é Uma questão De vontade Por querer Resolver Que a discussão Aparece A guerra É que é Um confronto De vontade Quem tiver Mais vontade É o que Resiste E Digamos Morrem Os adversários Antes de Morrerem Os aliados Na política Não é assim Na política Temos de continuar Todos A viver E por isso É que a política Não é um regime De maiorias A política É um regime De pluralismo Temos Que Integrar Os adversários Mesmo Quando eles Estão Contra nós Ora A peste Veio colocar Este dilema No primeiro plano O que é que Fazemos Quando O contacto Não é possível Com medo Do contágio Vamos Trabalhar À distância À distância Nós Hoje Temos a experiência Por exemplo Neste caso Em concreto Que Trabalhar Nestas Condições À distância Não é Não é a mesma Coisa Que Trabalhar A incorporação De contactos Pessoais São completamente Diferentes Deste método Higiênico Com certeza Mas Muito pouco Produtivo E ainda Neste caso Nós estamos Apenas A usar Palavras E discursos E argumentos Quando é Necessário Utilizar Um equipamento Utilizar Máquinas Utilizar Um trabalho Coletivo Este Mecanismo De trabalho À distância É Perfeitamente Improdutivo E portanto A peste Veio Obrigar A rever Certas coisas Nós Já não dávamos Importância Nenhuma Como é Que se organiza O trabalho Toda a gente Acha que sabe Como é que se organiza O trabalho Não Esta peste Veio colocar Isso No primeiro Plano Novamente Como é Que se organiza Uma atividade Produtiva Era o Adam Smith Que falava No alfinete Que a gente Afia Um dos lados Do ferro E põe-lhe Uma cabeça Em cima Isso Era Uma Uma maneira Simbólica De falar No processo Produtivo A peste Veio pôr isso Em causa Porque O que afia E o que põe A cabeça Estão Tão distantes Uns dos outros Que o alfinete Nunca mais aparece Ora Este tipo De dificuldade Dizem os otimistas Bom Vamos passar À robotização Ou dizem Os Inteligentes Vamos passar À comunicação À distância Nenhuma Dessas soluções Volta a pôr A sociedade A trabalhar O que tem É ilhas Fragmentadas Cada um A tentar Fazer o que pode Mas Jamais Voltarão A ter O grau De produtividade Que tinham No passado O que esta Cria É que A organização Do trabalho Assim como A distribuição Do rendimento Desse trabalho Voltam a estar Em equações Em aberto Preciso encontrar Respostas Novas Mesmo Para problemas Mas que Nas condições Do passado Nós Já tínhamos Encontrado Resposta Satisfatória Deixa-me ir ao Jorge Jorge É impossível Enquanto nós Não conhecermos O desfecho Da pandemia A forma como isto Vai ocorrer Nos próximos meses Vai haver Segunda vaga Ou não Se nós vamos ter Muitas mortes Ou se vamos conseguir Conter o problema É impossível E tentar Perspetivar Quais é que vão ser Os efeitos Estruturais Da pandemia No emprego Com a pandemia É que ela é De tal forma Desconhecida Que a legislação Que tem sido Produzida pelos governos Tem sido De tal forma Errática Que se percebe Que os governos E os cientistas Estão a aconselhar O governo Estão relativamente Perdidos Umas vezes Seguem a ciência Outras vezes Têm a pressão social Para desconfinar Mundo O resto Isso E portanto Individual Oh Jorge Oh Jorge Das duas Uma Ou tu tens Alguém no sistema Que te odeia E está a fazer Boicote A cada vez Que tu falas Já tinha acontecido Na emissão anterior Ou então Não sei o que se passa Porque eu sei Que não é um problema De largura de banda Porque tu tens Boa largura de banda Como tinhas na semana Passada O problema é que O teu descuro Está a aparecer Entrecurtado Com pequenas Interrupções Chegam a ser longas E irritantes Até Um dado Computador É a conclusão Que estou a chegar Eu acho Deve ter aí Sabes o que é Que eu acho Que é Provavelmente É o antivírus Eu vou-te fazer Uma sugestão Enquanto tu Mudas de computador Desligas-lhe a câmara Não vou mudar De computador agora Agora Ah, muito bem Se tivesses Outro há pouco Pocavas no outro Computador Fechavas a câmara E punhas em outro Computador Enquanto eu falava Com o Joaquim Mas vamos lá tentar Para a pandemia E o que se oferece Para os políticos Será um Temos a opção Da morte E temos a opção Do tratamento Portanto Quando olhamos Para estas quatro opções Os governos Vão variando Sobre o que é O que fazer E portanto E temos também Uma outra Grande diferença Como é que as Dictadoras E as democracias Estão a tratar A pandemia Mas olha Sendo que No nosso caso A opção Que é mais importante Para o governo E para o presidente Da república São os caixões Que é a história Da morte Eu quando digo A morte É acelerar O processo De imunidade De grupo Que obviamente Vai gerar Provavelmente Muito mais Óbitos Do que estaríamos À espera Mas é o que eu te estou a dizer O que parece Nortear a ação Do governo Desde o início Da pandemia E do presidente Da república É o receio Dos caixões Ninguém quer enfrentar O receio Dos caixões Mas isso Por isso é que eu digo Vamos separar O que estão a fazer As democracias E o que estão a fazer As ditaduras E portanto Todos estão a aprender Com a pandemia Mas há uma coisa Há mais É porque nós É porque nós todos Em conjunto Relativamente Ao capital Disponível E às pessoas Que estão a trabalhar Não estamos a trabalhar No máximo E não estamos a trabalhar No máximo Como dizia o Joaquim Porque isto é diferente Trabalhar Ritmos Que estava a crescer Das indústrias Relativamente ao outro Mas depois Enquanto isso Não for realidade Depois há um outro problema Que é Ok, se a senhora Produzimos as vacinas Mas quando é que elas Chegam ao consumidor final No fundo A todos nós Isso também Há tempo Então O maior problema Que nós vamos ter É passar De uma estratégia Política Ou uma estratégia Política Em que tem Que começar A proteger A economia A proteger O que? A não criação De mais bolsas De pobreza A não criação De mais precariedade A não destruição Do capital Jorge Mas vai lá Explicar isto À população Em geral E vai lá Explicar isto Aos médicos Inclusive Aquele que Apresenta A sessão De médicos De saúde pública Que esta semana Dizia ao público Que se calhar Ainda vamos ter Que fazer Um novo confinamento Vai lá Explicar isto A estas pessoas O filósofo Político Inar Arete Dizia Que a política É resolver É encontrar Soluções Simples Para problemas Completos Com a ação técnica Mas não é Fazer o que Os técnicos Dizem Porque se fosse Assim Então nesse caso Iriamos mais Na estratégia De Platão É Vamos ter Os governantes Que são técnicos Que sabem Do que estão a falar A política Não é isso A política É a tua decisão E com mais rapidez Do que alguma vez Esperariam Que teriam que usar E portanto Essa é a responsabilidade Política Porque se nós Para cada caso Temos um primeiro-ministro Que faz-lhe uma pergunta E diz Olha faz favor Se o doutor Explique lá Como é que se resolve isto Quer dizer Às tantas Para que é que a gente É um primeiro-ministro Ora o primeiro-ministro Tem que tomar decisões Que têm consequências E tem que convencer A população Que as consequências Que ele antevê São estas Põe Consequências Agora não se pode Refugiar Como eles fizeram Aliás Se nós paramos O que se passou Por exemplo Na administração americana É fantástico Trump há um momento Em que se refugia As conferências De imprensa Com o Com o seu Com o António Exatamente E é de repente Começa a haver Confrontado Com ele dizer O que ele tinha Ora Como dizia uma vez O Colin Powell Um secretário De Estado Do Brasil Os conselheiros Podem dizer Tudo o que quiserem Ao presidente Mas no final do dia A responsabilidade Do presidente Porque ele é que foi eleito Claro E eles diziam E portanto O que nós precisamos É de capacidade De decisão Ora essa capacidade De decisão Em Portugal Sobre a matéria Está relativamente Diminuída Pelas razões Que nós conhecemos Agora Qualquer que seja Deixa-me pedir-te Uma coisa Eu vou mudar Para o Joaquim E tu vais fazer um favor Que é vais ao teu computador E desligas o antivírus Eu suspeito Que isso tem a ver Com o antivírus É uma suspeita Ok? Porque está a ficar Realmente Muito interportado Não se consegue ouvir Joaquim Vou virar para si outra vez E vamos para A produtividade E a orientação Da economia Há bocado o Joaquim Dizia que isto Não é nada comparável Com aquilo que já aconteceu No passado E portanto estamos todos A apanhar bonés Estamos todos aqui Às voltas Não sabemos como é Que vamos organizar o trabalho Que a utilização do capital E da força E do trabalho Estão abaixo Do 100% Ou muito abaixo Daquilo que era o ideal Para a economia Bom Isto leva-nos a pensar Numa coisa Nós precisamos De reorganizar A forma como Trabalhamos E agora Aqui a questão é É possível Reorganizarmos isto Tudo e ao mesmo tempo Com esta subutilização De fatores de produção Termos Um aumento Deportividade Bom A ver se nós Percebemos Que ninguém Salva sozinho E que A resposta Só vai ser Aquela Que o conjunto Dos que participam Neste problema Vierem a formular Dito de outra maneira Nenhum país europeu Salva sozinho Recupera a sua economia Se os outros Países europeus Também não tiverem Recuperado Ora isto significa Que a condução Política Do processo De recuperação É uma condução Europeia Acontecer De ontem Para hoje Um processo De fusão Nos bancos europeus Que há Duas semanas Ou há três semanas Seria absolutamente Impensável Os grandes bancos europeus Estão a fundir-se Porquê? Porque precisam De criar Base de capital Justamente porque O capital Está a diluir Mas também Porque precisam De reduzir Os custos De operação Isto significa Que a recuperação Da produtividade Implica O aumento Do desemprego Não é só Nas companhias De aviação Que vai haver Redução Pessoal Pela fusão Pela fusão Dos bancos Uma das coisas Que vai acontecer É redução Do pessoal Bancário Ora Isto vai criar À escala europeia Uma questão Que era Impensável Há meia dúzia De semanas Mas vai ser O dia-a-dia No futuro Por imediato Quando eu falo Da escala europeia É porque Não é possível Resolver As questões De endividamento Dos países Sem ser À escala europeia Não é possível De encontrar Uma solução Sem ser Com uma moeda Comum Europeia Mas isto Implica Que também As decisões Políticas Nacionais Tenham De se ajustar Àquilo que são As indicações Da União Europeia Estão Os partidos Políticos Preparados Para isto? Não Porque os partidos Políticos Só estão Preparados Para apresentar O discurso Da normalização Vamos voltar Àquilo Que conhecemos Do passado Ora Isso Que conhecemos Do passado Já não existe Já não é possível Voltar Para essas Circunstâncias Anteriores Há dirigentes Políticos Para Propor Novas Linhas De orientação Na realidade Efetiva Das coisas Com que trabalha A política Não interessa Muito Se há Não há Dirigentes Políticos Interessa É que Os problemas Vão Eles próprios Gerar Os agentes Da sua Resolução Podem Não ser Estes Dizia em tempos Um conselheiro De um presidente Português Que o país Tem sempre solução Podem não ser Connosco Podem ser Com outros Mas a solução Vai sempre É uma boa Solução É melhor Do que aquilo Que se conheceu No passado Não Pode ser Pior Mas Que é uma Solução Vai ser Porque O país Vai continuar Ora A escala Mundial Nós Tínhamos Três Equilíbrios Instáveis Equilíbrio Instável Da ordem Mundial Com Os americanos A serem Ameaçados Pelo chinês Tínhamos Um equilíbrio Instável Na Europa Com os britânicos A abandonar E como agora Se verifica Nem eles Estavam Como é que Podem Abandonar A Europa E irão Rapidamente Verificar Que não conseguem Encontrar A boa solução E tínhamos Um equilíbrio Instável Em Portugal Onde Apesar Da baixa Taxa De juros E da baixa Taxa De inflação Não tínhamos Crescimento Esta peste Incidiu Sobre Esses Três Equilíbrios Instáveis Os equilíbrios Instáveis Podiam Coexistir Uns com os outros Porque se Equilibravam Mutuamente E cada um Dos desfazamentos Em cada um Desses equilíbrios Instáveis Era compensado Por Cursos Que vinham Ou de ordem diplomática De ordem militar Ou de ordem financeira Que vinham Dos outros Equilíbrios Instáveis A peste Alterou Isto tudo E os equilíbrios Instáveis Tornaram-se Todos Em simultâneo Instáveis Desequilibrados Portanto Não se pergunte Onde é que está Quem vai encontrar A solução Pergunte-se É Dadas as Circunstâncias Que estão À nossa Frente O que é que vai fazer E aí vamos Encontrar um outro Efeito Que também não é Novo Não é inédito Em política Muitos Dos governantes Atuais Vão querer Fugir Vão querer Escapar Mas é o que está A acontecer já Joaquim Não É que Começam a aparecer Os chamados Atos falhados De dirigentes Que Fazem Aquilo Que é Impensável Fazerem Mas que No fundo Tem como Objetivo Criar Uma situação Em que eles Possam Sair Do sítio Em que estão E isso Vai ser Particularmente Importante Nos processos Eleitorais Quando se verifica O que é que está Passando Nos Estados Unidos Pergunta-se Com que país Vai ficar Aquele que ganhar Ganha O democrata Ou ganha O republicano A sociedade Americana Vai ficar De tal modo Dividida De tal modo Polarizada Que nenhuma Política Consistente É possível A partir daí Ganhe quem ganhar Não vai querer Ficar Com a taça Da vitória Porque a taça Da vitória Tem um líquido Envenenado Ora Esse é que é O problema Central As sociedades Vão ficar Sem dirigentes Políticos Porque mesmo Aqueles no poder Não sabem O que é que é De fazer Muito bem Jorge E deixe-me só Ir ali ao Jorge Para ver se o Jorge resolveu o problema E já agora Eu agradeço Aos espectadores Que têm aqui Estadas que haver Dizer Olha o Jorge Desliga a câmara Porque tem a ver Com a largura de banda Porque tirando A largura de banda A imagem Fica com o som Eu quero tranquilizar As pessoas Para dizer Que a minha largura De banda É isto 320 megabits Por segundo Ou seja Já agora Aproveito para dizer Cortesia do mel Quer dizer Cortesia não Eu pago o serviço Mas o serviço do mel Aqui em casa é bom E está em Wi-Fi E desconfio que o Jorge Tem outro operador Também não estará muito longe Disto Jorge vamos lá ver Então se o problema É mesmo do antivírus Ou daquilo De alguma alteração Que tinhas feito aí Vamos ver se conseguimos Acabar com aquelas Interrupções Que tínhamos Ao contrário do teu discurso O que é que tu pensas Sobre a questão da produtividade? Desculpa? Estamos aqui a ver A questão da produtividade Ou seja Minha pergunta De ao Juquim Tendo em conta Esta reorientação Da economia E a utilização de recursos Se é possível ou não Nós termos um aumento Da produtividade Apesar de estarmos Com uma subutilização De fatores de produção Como o capital E o trabalho Pode acontecer isso Que sobreviver esta crise Vão ter vários Vão ter elevados níveis de produtividade O problema É a criação de novas Ou seja Quando o Joaquim Há pouco falava Na fusão De instituições Por exemplo Bancárias Naturalmente Que uma fusão Vai fazer Vai fazer Elevar a produtividade Quer do trabalho Quer do capital Com uma consequência Porque vais ter Libertação de mão de obra Vou ter a libertação De mão de obra Mas que Já estás com o problema No teu computador Sim Estás com o problema No teu computador Não consigo Não consigo ouvir Aqui em mim Eu não te consigo Não te consigo ouvir Porque o som Está muito intercortado Olha Vê aí a mensagem Que eu te mandei Se faz favor Para não ter o WhatsApp Antes de voltarmos Antes de voltarmos A ti Porque de facto Não se consegue perceber Metade Vamos lá tentar Mais uma vez Se não tenho que passar Para o Joaquim Porque não se está Conseguindo perceber Quase nada do discurso Vamos lá Outra vez À questão da produtividade O que eu estava A referir É as empresas Que sobreviverem Nesta crise Sim Vão naturalmente Ter índices Providades crescentes E vão sobreviver Porquê? Porque são empresas Que vão ter O seu capital disponível E aquele emprego Em que vão servir Mercados muito mais Largados Porque muitas delas Desapareceram Veja-se Por exemplo É fácil de perceber Quando nós olhamos Para o número De restaurantes Que temos A partir do momento De pensarmos isto Para a escala europeia Temos que pensar Que este processo Vai gerar É uma necessidade Das empresas Entrarem em processos De fusão E daqui O problema que nós temos O problema que nós temos Subsequente Qual é? É um problema Muito simples É que temos Que encontrar Novas empresas Para absorver O emprego Que desaparece Tema central Como é que tu vais Encontrar novas empresas Para absorverem Essa mão de obra Que vai ficar sedentária É com investimento Estrangeiro É com investimento Interno Eu não estou a ver Nós não temos Capital em Portugal Portanto Como é que vamos Resolver o problema Nós vamos ter 45 mil milhões Tu és um crente Tu és um crente Tu és um crente Isso é partir do princípio Que estás a pensar Que vais empregar Bem estes 54 mil milhões Eu estou absolutamente Com o êxito contrário Nós temos Que pensar A vida sempre Em que Pessimista Mas também Temos que ter Uma visão otimista Todas as crises Originam uma alteração De mentalidades Relativamente Aos conceitos Tradicionais Que tínhamos no passado A pergunta é O que é que os portugueses Vão fazer Se não tiverem emprego Vão acertar salários Mais baixos Vão emigrar Ou vão continuar A lamentar-se Ora Isto são Coisas Muito diferentes Quando Quando O mundo Quis recuperar A seguir A segunda guerra mundial Ou a seguir A crise de 29 No caso da crise De 29 Foi o New Deal Foi com a entrada Do Estado Na economia Em que criou Um conjunto De incentivos Para absorver O emprego Quando Quando apareceu A seguir A segunda guerra mundial Que foi a reconstrução De uma economia Os trabalhadores Aceitaram Outro tipo De propostas Designadamente O número Hora de trabalho O ritmo O ritmo Políticos De relacionamento Entre estádio Entre estádio De empresas Online Online Organizada Organizada pela AGS Seguros Onde estavam Vários Convidados Um deles O Luís Castro Henrique Presidente do AIASEP E estava Também o Pedro Matias Que é o Presidente do ISQ E o Pedro Matias Dizia Uma certa Uma coisa Que eu tenho Andado a pensar E que me preocupa Certamente E é bom O responsável De uma instituição Dizer aquilo Dizia ele assim Bom Nós temos Mais ou menos 54 mil milhões De euros Para receber Mas destes 27 mil milhões São atribuíveis Ao que se chamava Antigamente Quadro comunitário De apoio Ora Dizia o Pedro Matias Estou muito preocupado Que esse quadro Comitário de apoio Está a ser pensado Com a mentalidade Desde 1986 Que nós Começámos a receber Este dinheiro Isto é preocupante Joaquim está Otimista Quanto à utilização Dos fundos Eu estou Otimista Quanto à utilização Mas não Quanto aos fundos Isto é Como assim É Eu vou tentar Explicar Perante Uma boa Experiência No passado A tendência Das pessoas É voltar A utilizar Esse modelo É o caso Do plano Marshall Então agora Os fundos Seriam Um novo Plano Marshall Mas nós Também temos Outras experiências No caso Português O engenheiro Ferreira Dias O engenheiro Ferreira Dias Foi muito importante No processo De industrialização Do país Mas o engenheiro Ferreira Dias Que chegou a trabalhar Na CUF Tinha Uma Uma É melhor situar Historicamente O personagem Porque a maior parte De pessoas Que nos está a ver Já não se lembra disso Ou não tinha idade Para se lembrar Eram-nos responsáveis Pela industrialização Do país Mas obedecia A um modelo Que vinha Do Alfredo da Silva Que tinha A seguinte Pergunta O país precisa A CUF Faz Ou seja Como é que Funcionou A industrialização De uma coisa Chamada A matriz De input Output A matriz De Lyon-Tier Uma empresa Precisa De matérias-primas Então Desenvolve-se Para a zona Das matérias-primas Uma empresa Precisa De mercados Então Desenvolve-se Para a zona Dos mercados E portanto Vai-se Tornado Mais densa A economia Com estas Ligações Se Recordarmos Como é que Se formaram Os grupos Económicos Na prática Eram Conglomerados Formaram-se Por Sobre-se Posições Em função Das necessidades Do ponto Origem Ora Nós vamos Entrar num processo Idêntico Mas Não À escala De cada uma Das economias Nacionais Mas sim À escala Da economia Europeia É por isso Que a fusão Dos bancos Na escala Europeia É particularmente Importante Porque aquilo Que os bancos Fazem É esta Relação De vários Mercados E várias Empresas Os bancos Não vivem De emprestar O dinheiro Dos depositores Os bancos Tivem De criar Atividades Viáveis Que paguem Aquilo que foi O capital Emprestado Para a sua Formação Portanto Dos bancos São instrumentos De racionalização Estratégica Mas os Poderes Políticos Não podem Fazer isso Poder Podem Mas fazem Mal Porque também Historicamente Sempre que o Poder Político Usa Os seus Recursos Que extrai Da sociedade Para Desenvolver Estratégias Empresariais Rapidamente Acaba Na mão Dos Funcionários Que gerem Esses Fluxos O mesmo Pode acontecer Nos bancos Também pode Entregar Para os funcionários A gestão Desses fluxos É a articulação Entre Aquilo que são As instituições Do Estado E aquilo que são As instituições Do mercado Especialmente As instituições Financeiras Que permitem Criar As Oportunidades De aplicação Dos capitais Existentes Depois São precisos Os empresários Os quadros técnicos E os trabalhadores Que dão Realidade Concreta Isso Isso Que foi Imaginado No papel E volta O Ferreira Dias O Ferreira Dias Imaginava No papel Tal como Costa Silva Também imagina No papel O Rogério Martins Também imaginou No papel A dificuldade Está Em traduzir Essa imaginação Do papel Em realidades Empresariais Concretas É evidente Que A destruição Que esta crise Vai provocar Também Abre as oportunidades Para Nesse Terreno Onde ocorreu A demolição Dos edifícios Que lá estavam Serem Construídos Outros Edifícios Não vale a pena É querer Reparar Os danos Nos edifícios Existentes Porque Eles foram Atingidos Nos seus Alicerces O que são Os alicerces Desses edifícios Empresariais A sua Dotação De capital A dotação De capital Foi de tal Modo Atingida Que o que se quiser Construir Em cima Desses alicerces Antigos Vai cair Foi isso Que aconteceu Depois das Nacionalizações Em Portugal O que se construiu Em cima Desses alicerces Antigos Com dívida Com dívida É bom Salientar Isso Correu mal Ora bom E por isso É que dentro Das estratégias Empresariais Muitas vezes Em geral É mais importante Saber sair Do que saber Entrar Porque saber Entrar Qualquer um Pode fazer Análise E ver Aquilo que é Interessante Saber sair Para evitar Ficar Debaixo Da derrocada Isso é que é A parte difícil Ora No nosso caso Nós ainda não percebemos Qual é A extensão Da destruição Porque ainda Não se sabe Quando é Que o efeito Da peste Não é o efeito Sanitário Não é o efeito Dos caixões Dos homens É o efeito De incerteza Que é criado Pelo medo Do contágio É o medo Do contágio Que destrói A economia Ora Como nós não sabemos Quando é que o medo Do contágio Desaparece E como também Não sabemos O que é que Vai ser o efeito Destas manifestações De vontade Dos que dizem Não há epidemia Nenhuma Não é preciso Usar máscaras Não é preciso Vacina Para nada Isto vai ser Tudo Pela Capacidade Imunológica Do coletivo Enquanto houver Este tipo De debate É evidente Que não há Confiança Nem Para trabalhar Em conjunto Nem para Investir Como ainda Por cima O capital Está a ser Destrói A primeira Tarefa Que vai Ter de existir E que não tem Nada a ver Com esse Estado É Reconstituir As bases De capital Porque Se não se Reconstituírem As bases De capital Também não há Trabalho Há Trabalhadores Mas não há Emprego Para os Trabalhadores Porque não há Empresas Para Integrar Esses Trabalhadores Pois É preciso É que os Sindicatos Também percebam Isso Joaquim Porque Eu acho Que eles Não estão A perceber Pelo discurso Dos últimos Vezes Ó Jorge Vamos tentar Fechar o programa Já vamos Com 57 minutos Mais coisa Menos coisa Nós temos 3 minutos Para fechar isto Eu vou-te dar Um privilégio Mas se tiveres Com quebras Vou-te pedir Um favor Que é Tirares a imagem Porque eu julgo Que estás mesmo Com problemas De largura de banda Agora Vou-te dizer Para pedir Ao teu operador Para pôr um repetidor De final Do teu escritório É melhor Agora Vou-te tentar Podem estar avariado Mas no fundo Começas-me Tirar a imagem Começas-me Pois Tirar Eu sei Eu sei Mas Querias que eu Terminasse Sobre que matéria Das que nós Tínhamos Sobre esta matéria Da relação Entre os fundos europeus E o crescimento económico E o papel dos bancos Em todo este processo Não Um aspecto Importante Que nós Se calhar Passamos Ligeros Sobre ele Que é A questão Dos fundos europeus Também Tem que ser vista Na perspectiva Que a própria Europa Vai tentar Encontrar Projetos Que possam Fortalecer O papel Da Europa Na atividade Da economia mundial Ou seja Nós vamos ter Que participar Em projetos Que a Europa Considera Relevantes Para uma maior Competividade Vamos dar um exemplo Concreto Se a Europa Por exemplo Se dedicar Mais a aspetos De segurança E aspetos militares E se nós Vamos ou não Participar Nessa nova Indústria Que a Europa Pode considerar Pode considerar Relevante Portanto Nós vamos Vamos estar Integrados Em que Há aqui Dois aspetos Há duas Diferenças Se calhar Em relação Aos fundos Do passado Os fundos Do passado Eram fundos Para recuperarmos Se quisermos O desenvolvimento Social Estes Para melhorar Para corrigir Estes Neste Mentre São fundos Para que A Europa Possa poder Competir Quer com os Estados Unidos Quer com a China Que no fundo São os dois Impérios Que estão Em combate Ou Duas nações Com educação Se quisermos Mais imperial E portanto Essa Vamos ver Isso altera Um pouco O papel Dos fundos Relativamente Aos bancos O que seria Importante Era que os bancos Não cometessem Um erro Do passado Ou seja Que fossem Eles próprios Capazes De escrutinar Os erros Do soberano Que eu digo Do governo Português E os erros Das próprias Políticas Europeias E não Participassem No fundo Naquela A ideia Que A banca Vai financiar Aquilo que o Estado Considera Que vão ser As indústrias Do futuro Ora Esse pode ser O erro Que Podemos ir atrás E cuja consequência Tem sido Os portugueses Porem mais Dinheiro Nos seus bancos Porque obviamente As imparidades Resultam Da insustentabilidade Dos negócios Que estão associados Aos créditos Que foram Concedidos Muito bem Jorge Marrão Joaquim Aguiar Quero agradecer A vossa Prestimosa Colaboração Recomendando Então ao Jorge Que o mudo De operador Ou então Eu juro que não estou Aqui a fazer publicidade Para nenhum deles Ou então ponho O repetidor No escritório Para ver se corrigimos isto E quero lembrar No final do programa Que o Think Tank Assim como o Mobile Talks Aliás Tem ajuda À produção Do grupo Sandys Alidata Que é software De gestão Para empresas Quero também dizer Às 1200 pessoas Que estavam em direto Conosco Que eu quero agradecer A sua paciência E pedir às pessoas Que estavam em direto E aquelas que vão ver Ainda o vídeo Que façam aquilo Que a gente pede sempre Que é colocar em um gosto Fazer partidas Nas redes sociais E também já sabe porquê É que aquilo que houve aqui Não houve em mais sítio nenhum Obrigado O Think Tank Volta na próxima semana E eu Amanhã às 8 da manhã Estarei aqui Para lhe atazanar o juízo Obrigado Jorge Obrigado Juquim E obrigado Sexta a esse lado.